Essa música aí Ai, eles são mais famosos Não é nada igual Não é nada menor E ao descer comparar A esperança vir Tua presença Eu convivi Que esse amor Vem dentro ao descer E a vergonha de espalhar Vem dentro ao descer 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 E a vergonha de sals E a presença de Deus Santo Espírito, as bem-vindas 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 Seja o meu coração Se você muda dos cor Senhor